De quem é essa obra? Tudo arriscado aí, tu arriscasse? Um pouco causando, hein? De calventura... Tá arriscado os nomes, tu arriscou de caneta ali. Não dá pra ler, não. Tá arriscado de caneta ali. É uma obra, é uma pintura. Um quadro, uma pintura. Não sei, tu arriscou, cara, o nome? O que é esta foto? Tira o dedo aí pra ler. Fogos de artifício. Célula nervosas. Ou planta, dente de leão. Não, planta dente de leão. Planta dente de leão. O que é essa obra? Onde? De quem é esta obra? É... Claudio Monet, René Magret ou Salvador Dali? É quem? Não sei não. Salvador Dali. Vem. Deixa eu chutar. É que é essa pintura. Aqui embaixo. Salvador Dali, hein? Acertei. Um chute. Um chute. O que é esta foto? Aranha, abelha ou girassol? Uma abelha. Uma abelha. Uma abelha, né? Uma abelha, né? Uma abelha, né? Tira o dedo aí pra eu ler, Claudio? Uma zebra, tigre de bengala, branco, com cobertor. Acho que é uma zebra. É tigre de bengala? É, acertou. O que é esta foto? O que é esta foto? Deixa eu ler aí. Cardumo de peixes, algas marinhas ou gramado de futebol. Ok. Cardumo de peixes. Olha. É um cardumo de peixes. 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 Essas peixões. Quem é? Nemo. Dauri. Ou... Xinxá. É Dauri. É Dauri, né? O que é que me ligamos? 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 Dá lá, né? Quem é o personagem? O Minion, Pikachu ou Bart Simpson? Bart Simpson. Bart Simpson. Quem é o personagem? Quem é o personagem? Deixa eu ler aí. É... Mike. De Monster S.A. Yoshi de Super Mario. Ou Zé Carioca da DJ, hein? Acho que é Yoshi, hein? É... Porque... Não é bom, hein? É... 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 É bom!